Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro No Cruzeiro o assunto é apenas um, mas não poderia ser diferente. Semana de clássico e talvez do mais importante confronto entre Galo e Raposa. O time Celeste precisa da vitória para se manter na Série A. Nos dias que antecedem a última rodada do Campeonato Brasileiro, os atletas treinam fora de Belo Horizonte, em Atibaia, no interior de São Paulo, e entram em campo domingo na Arena do Jacaré, com total confiança do técnico Wagner Mancini. Resta esperança e ela é muito grande, porque a gente se manteve com todas as dificuldades que foram vistas aí, a gente se manteve até a última rodada, dependendo só da gente. Volto a dizer, poderia ter sido mais fácil hoje, a gente poderia estar dizendo aqui que nós fomos lá, vencemos o CERA, porque nós jogamos para isso, houve imposição no campo para isso, mas eu sinto, aquilo que eu disse anteriormente serve agora. Eu sinto o nosso grupo, em termos de equipe, muito mais maduro, aceitando a situação e fazendo de tudo para que a gente possa espantar isso daí. Não deu para espantar antes, vai ter que ser espantado no último jogo. Então eu vejo a confiança e a segurança de todos os atletas baseadas em alguns conceitos que o grupo tem me mostrado dentro de campo, fora de campo, nas conversas, na dinâmica que normalmente a gente faz. Há dois meses no comando do Cruzeiro, Mancini acredita na evolução do grupo desde sua chegada. Mais maduros e experientes, os guerreiros estão preparados para a batalha. O time hoje é uma equipe equilibrada, a gente tem tido um pouco de dificuldade por erros individuais, mas é uma equipe que já tem um padrão de jogo, que já sabe como que deve defender, sabe a postura que tem que adotar a hora que está atacando. Em termos de bola parada, a gente tem marcado bem também. Falta o aspecto emocional, que já melhorou na minha visão. É uma equipe hoje muito mais forte emocionalmente do que era 60 dias atrás. Até porque vinha numa sequência de jogos sem vencer, e isso aí também atrapalha. Então, eu acho que daqui até o jogo do Atlético, que é domingo, a gente vai ter aí cinco dias para tentar a base de conversa e mostrando para eles dentro do treino que é totalmente possível. E para a alegria ser completa, ele sabe que o torcedor... Vai ajudar mais uma vez. O torcedor do Cruzeiro sabe que o seu apoio nesse momento é muito importante. Se a gente está em dificuldade, e eu tenho dito isso em todas as entrevistas, imagine se a gente não tiver o apoio do nosso torcedor. E ele sabe disso. Então, nós contamos com ele. A gente tem certeza que vamos ter 100% dentro do estádio, se não for 100%, que seja 90% ou 95% de pessoas que torcem, que amam o Cruzeiro e que vão nos incentivar a vitória. Eu não tenho dúvida disso. E aí Who's that? Who's that? Who's that? Who's that?